Música Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor me impedir Que eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Música Podem me chamar e me impedir e me rocar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor me impedir Que eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Música 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 Música